O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita desta torta de morango. Maravilhosa! Vocês não podem perder. E para a receita de hoje nós vamos precisar de um pedaço de bolo. Um pedaço de bolo que dê para forrar o fundo de uma forma de aro removível ou de uma forma que você tiver em casa que dê para você fazer uma torta. Eu já tinha um bolo de chocolate aqui em casa e eu vou fazer com o bolo de chocolate que eu tinha. Então eu fatiei esse bolo e vou forrar o fundo dessa forma com o bolo. Depois eu vou fazer uma mousse de morango e vou colocar sobre esse bolo. Então para a nossa receita de mousse de morango nós vamos precisar de uma caixa de creme de leite, uma caixa de leite condensado, geleia de morango. Aqui essa geleia eu fiz com duas caixas de morango, meia xícara de chá de açúcar e meia de água. Mas a receita dessa geleia a gente tem na receita do Danoninho que tem aqui no canal. Se você quiser ela passo a passo, é só você ir lá no Danoninho no Culinário em Casa que você tem a receita da geleia de morango. Morangos para decorar, uma gelatina, eu escolhi uma gelatina de framboesa porque não tinha de morango e não vai alterar muito no sabor. A gente vai dissolver essa gelatina em 125 ml de água quente e 125 ml de água fria. Essa gelatina nós vamos colocar no final, depois em cima dos morangos. Um sachezinho de gelatina sem sabor, meia xícara de café de água para a gente desidratar a gelatina. Vamos ao preparo. E o bolo, que eu escolhi o bolo de chocolate, o meu já está fatiado. Eu cortei em fatias finas para forrar o fundo da forma. Agora vamos ao preparo. Primeiro nós vamos preparar a gelatina incolor. Nós vamos despejar ela naquela aguinha que a gente separou. Meia xícara de café de água fria. Vamos deixar ela descansar aqui por mais ou menos 30 segundos. Depois nós vamos levar ela para derreter no micro-ondas por mais uns 20 segundos ou em banho-maria, até que ela derreta. Agora nós vamos preparar a mousse. No liquidificador, nós vamos colocar os morangos. O leite condensado. E o creme de leite. Agora que a nossa gelatina já está desidratada, nós vamos derreter ela em banho-maria para colocar na nossa mousse. Só um minuto. Agora já está derretida a nossa gelatina, nós vamos misturar aqui na mousse. E vamos bater tudo. Mais ou menos uns 3 minutinhos. Três minutos depois, já está prontinha a nossa mousse. Agora nós vamos forrar o fundo da forma. Com esse bolo que eu falei para vocês, que pode ser o bolo que vocês tiverem aí na casa de vocês. Aí você pergunta, Luciana, pode ser um bolo que bagunçou, que esfarelou todo? Pode ser. Você pode juntar ele e fazer que vai dar certo também. Vou até bagunçar esse aqui que é para vocês verem. Já está todo forrado o fundo da nossa forma. Eu vou molhar esse bolo com um pouquinho daquela calda do morango que a gente fez a geleia. Eu tirei um pouquinho da calda e eu vou molhar o fundo da minha forma. Eu vou molhar o meu bolo com ela. Mas se você não tiver reservado, se você não tiver uma caldinha para colocar, molha com leite, com refrigerante ou não molha também. Fica do seu gosto. Agora já está preparado o fundo da forma, nós vamos colocar a mousse por cima. Como ela é uma torta gelada, quando você molha o bolo de baixo, ela gela mais rápido e fica mais saborosa também. Agora nós vamos levar ou ao freezer por 40 minutos ou à geladeira por duas horas. Vamos lá? Agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou cortar o morango para colocar em cima da nossa torta. Então, ó, aqui está o morango, nós vamos cortar ele em fatias. Sempre na fatia comprida. Ó, nunca assim, porque assim você perde muito morango. Sempre desse lado aqui. Porque você ganha mais fatias de morango. Agora nós já estamos com os morangos cortadinhos para decorar nossa torta. Nós vamos preparar a gelatina que eu falei para vocês, que é a metade do que indica na embalagem, porque é para a gente cobrir os morangos. Então, em meia xícara de água quente, nós vamos despejar o conteúdo do envelope. Mexer. Mexer bem. E acrescentar o restante da xícara de água fria. Essa gelatina que a gente fez para colocar sobre os morangos, a gente vai deixar ela 10 minutos no freezer antes de usar, que é para ela engrossar um pouquinho. Coloquei a gelatina 10 minutos no freezer, ela ficou grossinha, olha. Ela não está na consistência de gelatina, também ela não está líquida demais. Ela está bem grossinha, olha. E agora nós vamos montar o final da nossa torta. Nós vamos confeitar ela com os morangos. Então, aqui está a nossa torta. 40 minutos depois de freezer, ela já está firme, ó, bem consistente. Nós vamos fazer a decoração com o morango. Começa pelas laterais. Pode colocar assim, ó, para você economizar mais morango, porque senão você vai gastar muito morango. Pode deitar um pouquinho o seu morango. Agora nós vamos vir com a outra fileira de morango por cima dessa. Eu vou deixar essa cavidade aqui no meio da torta, porque eu vou usar chantilly. Eu não falei no começo para vocês o chantilly, porque não é necessário. Se você cobre toda a sua torta com morango, você já tem a torta de morango pronta. E aí nós vamos colocar por cima a gelatina que a gente preparou. Como eu tenho o chantilly preparado, então eu vou finalizar a minha torta com o chantilly. Mas a gente já vai colocar agora a gelatina. Eu vou levar ao freezer por 20 minutos, ou a geladeira por uma hora. Vamos lá. 20 minutos depois que a nossa torta estava no freezer, agora ela já está pronta para a gente desenformar. Vocês já poderiam servi-la desse jeito, que ela já está linda. Mas eu vou decorar com o chantilly a minha. Então, vou colocar aqui para vocês verem. Vou colocar numa tábua. Agora, eu vou fazer uma rosa aqui em cima com o meu chantilly. E vou decorar também a lateral dela. Vai decorando por baixo do morango. E agora, a parte inferior. Eu vou tirar a pontinha do morango para fazer o miolo da rosa. Aí, vocês usam a criatividade de vocês. E está prontinha a nossa torta de morango. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado as dicas. Gente, o Culinária em Casa de hoje está especial demais para mim. E eu acho que para vocês também, que vocês vão gostar dessa galera que eu estou trazendo para vocês conhecerem. Eu vou chamar ela, que ela é uma especialista em bolos também. Ela é uma super confeiteira. Ela trabalha numa confeitaria maravilhosa lá em Mauá. E eu tenho muita honra de receber ela aqui no Culinária em Casa. Ela vem com galera. Ela vai trazer todo mundo para participar do Culinária em Casa. E veio, então, a minha cunhada, a Rosilda. O meu sobrinho, o Lincoln. A minha sobrinha, a Maiara. O meu sobrinho, o Everton. Veio todo mundo. Gente, está uma galera muito bonita. E vocês vão conhecer agora. E olha que responsabilidade que era a confeiteira. De mão cheia. Rô, muito obrigada pela visita do Culinária em Casa. Eu estava ansiosa pela sua visita também, porque eu quero que você prove essa torta. Que é uma das que eu faço, que faz mais sucesso. Vamos ver o que você vai falar dela. Tem o Lincoln, o meu sobrinho. E também está acostumado a comer as coisas gostosas que a mãe dele faz. Também vai dar a opinião dele. Obrigada, viu, Lincoln. Tem a minha sobrinha, Maiara. Namorada do Lincoln. Vem, Maiara. Vem pra cá. Vamos todo mundo provar a torta da tia. E agora, o Everton, meu sobrinho também. Marido da minha sobrinha, Nani. E eu estou muito lisonjada de tê-los aqui, porque, olha, essa mulher aqui, ela é uma guerreira. Do meu coração, tenho paixão por ela. A gente se vê pouco, mas quando a gente se vê, é como se a gente se visse todos os dias. E eu tenho muito carinho por ela. E ela é confeiteira, gente. Ela trabalha numa das maiores confeitarias de Mauá. E olha só que responsabilidade. Ela vai falar pra vocês como que ficou essa torta. Vamos provar, então, né, Rô? Vamos. Chega de conversa. Hoje está em família, tem neném gritando. Hoje tem de tudo aqui no Culinária em Casa. Vamos provar, Rô? Vamos. Pro Lincoln eu vou dar um pedaço maior, que ele é maior. Olha lá, hein? Vamos ver mais um pedacinho aqui, vamos ver se é isso mesmo. Vai ver se é isso mesmo. Estou gostoso, sim. Agora é o Everton. Eu sei que a minha sobrinha, Nanny, também faz coisas maravilhosas. Fica à vontade, gente. Agora vamos lá. Quero a opinião sincera de vocês. Ai, gente, vai. Ai, que delícia. Gente, tá muito bom. Maravilhoso. Então, parabéns. Obrigada. Ai, eu queria muito te agradar. Eu queria muito fazer uma coisa que você gostasse. Eu sei que você já é acostumada a comer torta, doça, né? Eu queria muito te agradar. Eu fico feliz de você ter gostado. Muito gostoso. Agradeço a nós todos. Ai, que bom. Parabéns, viu, tia? Parabéns. Obrigada. Muito delicioso. Então, agora vamos pedir um joinha para a tia, que a gente está comemorando um milhão e meio de visitas no nosso canal. Uhul! E tem uma galera aqui em casa. E nós estamos muito felizes. Eu só tenho a agradecer a vocês. Pedir para vocês continuarem compartilhando, dando joinha para a gente, dar bastante likes para a gente. para a gente continuar aqui no canal, que nós fazemos parte da vida de vocês e vocês fazem da nossa, não é, Rô? É verdade. E a Rô também é uma grande parceira do Culinária em Casa. Muito obrigada, gente. Beijos. Tudo gostoso. Agradeço a nós todos. Ai, que bom. Parabéns, viu, tia? Parabéns. Obrigada. Muito delicioso. Então, agora vamos pedir um joinha para a tia, que a gente está comemorando um milhão e meio de visitas no nosso canal. Uhul! E tem uma galera aqui em casa. E nós estamos muito felizes. Eu só tenho a agradecer a vocês. Pedir para vocês continuarem compartilhando, dando joinha para a gente, dar bastante likes para a gente, para a gente continuar aqui no canal, que nós fazemos parte da vida de vocês e vocês fazem da nossa, não é, Rô? Não é verdade. E a Rô também é uma grande parceira do Culinária em Casa. Muito obrigada, gente. Beijos. Só faltou ela, gente. Uma pequenininha linda que estava lá embaixo e ela fez questão de participar. Pode vir, Isabelinha, porque você vai participar do Culinária em Casa também. Gente, a gente já tinha terminado já o vídeo, só que ela subiu, ela estava brincando lá embaixo, ela subiu e fez questão de participar. Falou, tia, eu quero participar. Então, ela vai provar também a torta e ela vai dar a opinião dela para vocês. Vai, Belinha. Criança, não mente, hein? Vamos ver. Bom. Bom? Merece um gostei? Merece? Então, pede um gostei, Batia. Aperta no gostei. Ah, obrigada, amor. Muito obrigada, viu? Obrigada por visitar o Culinária em Casa, tá bom? Aperta no gostei, gente. Tchau. E essas aqui também são as minhas sobrinhas tímidas e elas vieram também participar do Culinária em Casa. Obrigada, Nani. Obrigada, hein, Cécia. E a pitadinha do Evangelho de hoje diz assim, Dá-me entendimento e guardarei a sua lei e a cumprirei de todo o coração. Salmos 119, 34. Deus tem um propósito em nossas vidas. Beijos, muito obrigada e até o próximo. Tchau.